Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já vai deixando aí seu like para fortalecer e também já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado dia 31, sem mais delongas, confira agora a programação de lives para este sábado galera E a partir das 16 horas rola uma super live você não pode perder, no Youtube galera com Eliane, a rainha do forró, Luca Bezzi e também Wagner Viana, no Youtube às 16 horas, confira a próxima, já comenta aí qual é a sua melhor live para hoje E também, às 19 horas rola uma super live com Suzy Navarro e várias participações, uma live de DVD E ainda, neste sábado você vai curtir também a super live do Sesc, às 19 horas com Manuel Cordeiro galera, também vai rolar no Youtube do Sesc E ainda, direto de Ingá Paraíba rola uma super live forró do bom, você não pode perder com a banda Farra Vip e também o Levi Ferreira galera, dará início às 20 horas no Youtube E ainda, neste sábado tem a super live também com Tássia Reis, uma super live vai rolar às 20 horas no Youtube, o link vai ficar aqui na descrição galera Já vamos atualizar a próxima em seguida, já comenta aí galera qual é a sua melhor live para hoje E neste sábado também, rola uma super live com Mayara e Maraíza, Thierry e também o Israel e Rodolfo Uma super live de Arraia, você não pode perder às 20 horas galera, no Youtube Mas e aí, vai perder essa super live? Já comenta aí, dê seu like para fortalecer o nosso canal, se é a sua melhor live para hoje Sabadão, dia 31 E ainda, a super live para você curtir também, Festival do Zé do Mato, você também não pode perder com Gino e Gino e várias participações Também vai rolar no Youtube galera, às 21 horas E também às 21 horas rola uma super live, os solitários e também Edson Lima, André Viana Você não pode perder no Youtube, a super live, os solitários, André Viana e também Edson Lima Às 21 horas galera, você também não vai perder Já deixa aí seu like para fortalecer e comenta aí qual é a sua melhor live para hoje Então é isso galera, são as principais lives de hoje, sábado dia 31 de julho de 2021 Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários Com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo Até o próximo vídeo galera, compartilha aí e até o próximo Tchau 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 Tchau